Noventa e sete News Bom dia a vocês, a André, a Daniel É uma satisfação estar aqui falando com vocês E a satisfação ainda, melhor ainda Por estar aqui reunido com os nossos profissionais da educação Os profissionais que trazem a esse município a educação de qualidade Eu acabei de falar ali com ele Dizendo que o nosso tema, escola e família Uma parceria que dá certo É esse o nosso tema É mais uma vontade que a Secretaria de Educação A Prefeitura Municipal de Brumado Tem em constituir ou construir neste município uma educação de qualidade E eu sei que essa educação Ela só pode ser construída com a parceria nossa Dos gestores com os professores Que são os grandes formadores de opinião e de trabalho Em qualquer lugar desse país Então, André, essa nossa programação Ela vai ter esse encontro aqui pela manhã Lá no semestre também tem um outro grupo de professores E a tarde vai ser uma tarde livre E a partir de amanhã Os nossos profissionais vão estar na escola Planejando os seus trabalhos para o ano Então, vamos ter a palestra Um palestrante que a FTD, uma editora, nos concedeu Ela deve estar aqui daqui a alguns momentos E o mais seria as nossas apresentações de CRAS Do CREAS Que vocês têm aí nesse folder que a gente está encaminhando para vocês Muito bem Eu queria que você passasse também para a gente Sobre a importância desse encontro pedagógico Um encontro aí entre os professores Que já estão se preparando para o início do ano letivo Olha, isso é muito bom, esse encontro aqui Porque é a hora que as pessoas se reúnem Para contar também o seu período de descanso E planejar o que se vão fazer Como vão fazer o trabalho Então, é um encontro saudável, descontraído Todas as pessoas que estão aqui Estão sempre muito à vontade Para poder nos consultar Para buscar a melhoria dessa escola Que a gente tanto precisa Brumado foi destaque no último ano Em relação à educação E a expectativa aí para esse ano de 2011, Cássia? Eu disse aqui nessa minha fala com eles Que Brumado foi destaque E esse agradecimento A gente tem que dar a eles Foram eles que fizeram isso A nossa parceria foi de apoiar De apoiar no sentido de materializar Da infraestrutura Da relação Da família, do aluno Que a gente sempre tem essa interferência Mas eles foram os grandes Os maiores Construtores Desse processo de IDEB Que nós tivemos E eu tenho certeza Que esse ano que vai ter de novo O nosso índice vai aumentar Eu, pela vontade que eu vejo deles Certamente ele aumenta Aproveitar aqui para a gente finalizar E agradecer, é claro A sua participação E parabenizar mais uma vez Pela educação aqui no nosso município Que a cada dia que passa Vem crescendo Nós estamos buscando isso, André A gente precisa De melhorar O nosso relacionamento Consequentemente Vai melhorar A questão do trabalho na escola E os nossos profissionais Eu havia dito para eles Que eu já trabalhei Em muitos municípios baianos E Brumado tem um destaque De profissional De professores Não estou aqui puxando o saco, não É verdade São professores que merecem Um reconhecimento muito grande É o 97 News Cobrindo a semana pedagógica Em Brumado Sempre lado a lado Com a informação Badeireira Real 97 News